No que a Obelhante Entidade diz respeito, os primeiros 15 anos de vida do Estádio Dragão demonstram que há espaço para a juventude e para a veterania. Entre o mais jovem e o mais velho, a marcar no Dragão, com a camisola de Toco Porto, há 16 anos de diferença. Rubem Neves tinha apenas 17 anos quando balançou as redes frente ao Marítimo 2-0, a 15 de Agosto de 2014. Por outro lado, o juventude mais velho continua a representar o Futebol Clube Porto. Com 33 anos, Maxi Pereira fechou a contagem na recepção ao Leipzig a 1 de novembro de 2017.